Em Arassatuba, uma tentativa de homicídio foi registrada ontem à noite. Quem tem as informações pra gente é a repórter Jéssica Tabas, que tá lá no plantão policial. Tabas, bom dia pra você. Os autores do crime já foram presos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Ainda não, viu? Os criminosos continuam foragidos. O alvo desse crime foi um comerciante de 40 anos. O caso, como você disse, aconteceu ontem à noite aqui na cidade, no bairro Jardim Presidente. Segundo informações da polícia militar, a vítima estava em uma motocicleta quando foi surpreendida pelo atirador que estava em uma moto junto com um comparsa. Bom, os bandidos começaram a atirar contra esse comerciante. Ao todo, foram 10 disparos efetuados que atingiram as costas e também as pernas da vítima. Mesmo bastante machucado, esse comerciante conseguiu entrar na casa onde mora e se arrastando ali pelo imóvel pediu ajuda aos familiares. Ele foi socorrido e levado pra Santa Casa aqui de Araçatuba, onde permanece internado e o estado de saúde dele é estável. Os bandidos fugiram. Esse caso, a Casa Grande foi registrado como tentativa de homicídio. A polícia segue investigando, está à procura desses bandidos e tenta entender, descobrir o que teria motivado esse crime. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações ao vivo de Araçatuba.